Agora para vocês, o Chico. Não fique triste com o seu sangue, o que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comendo ou não comida, não adianta nem pensar. Não vejo mais razão nenhuma, para conduzir o ar. Não quero mais meu amor, não vejo que eu sou ruim, vou procurar o valor de você. Não serve pra mim. Não serve pra mim. Uma palavra de carinho, jamais ouviu você falar. Seu beijo tão diferente, foi o que me fez pensar. Seu beijo tão diferente, foi o que me fez pensar. Seu beijo tão diferente, foi o que me fez pensar. Não vai meu amor, não vejo que eu sou ruim, vou procurar o valor de você. Não serve pra mim. 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 E você, não serve pra mim, não serve pra mim, não serve pra mim, não serve pra mim. E você, não serve pra mim.